E aí, tá afim de comprar Benção da Lua, Cristal e Gênesis ou qualquer outra coisa em qualquer outro jogo? Dê uma passadinha no Raiders Coins, uma das melhores lojas que a gente tem atualmente e que oferece um serviço muito bom pra você tá colocando aquele cash no teu jogo online. Link na descrição. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só quem chegou galera, finalmente o pai chegou, guys. Exatamente, tamo com ela aqui, olha que mulher maravilhosa, rapaziada. Que que é isso, hein? Hoje eu estou aqui com o camarada Pabllo. Pabllo, dá uma luzinha aí pra galera. Seguinte, guys, vamos lá. Hoje é dia da gente testar lerquindo aqui, primeiras impressões, review, todo aquele rolo que vocês já sabem e que a gente gosta de fazer aqui no canal também, tá? Normalmente a gente faz um review bem de relance aqui no canal de cortes, mas explicando de uma maneira simplificada pra vocês entenderem como que a personagem funciona, tá bom? E testezinhos também, algo bem clean, né? E cara, tá maravilhosa essa personagem, tá ligado? Eu não sei o que dizer, mano, tá perfeita, né? Muito divertida, bacana pra caramba. Ó, logo de quebra aqui, se você clicar o botão do mouse, né, ou segurar aí na tela do seu celular, você vai conseguir planar com ela, né? Que é isso daqui. E isso também consome a sua estamina base do personagem, tá? Não é igual os caramuxos que tem uma estamina à parte. Mas serve pra você estar perambulando pelo mapa ali, né? Atravessar lago, enfim, essas coisas, tá? Eu só não sei se ela voa, ela não chega a voar não, né, Pabllo? Não, ela só plana, ela fica colada no chão. A mesma coisa da moto. É igual no village, né? No village também, né? É a mesma coisa da moto, etc. No village também. Poxa, sai daqui, doidão. Deixa eu sair aqui. Deixa eu ir pra um lugar mais clean aqui pra gente poder estudar a boneca, tá? Basicamente, como que a boneca funciona, Pabllo? De maneira simplificada. Vou deixar você explicar a parte das habilidades dela. Do jeito mais bugado possível. Uhum, mais simples possível. Skill elemental, marcou inimigo, carregado, já tem contrato de vida e só bater. Exatamente. Contrato de vida, além disso daí, ele vai fornecer infusão Pyro pra você, né? Desde que passe de quantos por cento? Eu ia esquecer? Desde que passe de 30% da vida máxima dela. Que é essa barrinha ali embaixo, tá vendo? Como a gente pegou aqui só 25% por causa da arma, né? Ainda não deu certo. No caso, não estacou o bônus de dano Pyro, por exemplo, ó. Tá vendo? Agora, se você marcar e usar o carregado... Estourar a marca. Ó, marcou ali, tá vendo? A gente dá um ataque carregado, vai basicamente estourar a marca, ó. Presta atenção, ó. Estourou a marca, a gente ganha infusão Pyro. Tá vendo? Cara, olha isso. É 30k... Cara, é 30k no bruto. É muito esculhambado, velho. Cara, é porque... Vamos lá. A gente sai de uma shiore da vida que dá ali 25k na porcaria da marionetezinha, tá ligado? Pra um alerquino batendo... Cara, alerquino e tem alerquino aí batendo 50k no bruto, velho. É bizarro demais, mano. Na moral. Lembra, a boneca tá com ataque básico no 8. A boneca tá com ataque básico no 8 porque, infelizmente, não dá pra fazer mais updates, tá? Se você viu algum alerquino com os talentos upados mais do que isso, provavelmente é criador oficial da Royo, que tá com contas, né? Aí, ou tá usando servidor privado pra poder fazer o vídeo, que é o que mais acontece, né? A galera faz os videozinhos do servidor privado lá, entendeu? Você teve no beta, né? Entre aspas, pra poder postar, tá? Aham. Então, por isso que tampou o ID, né? É toque fazem isso, né? Ó, o máximo de talento que você consegue pegar hoje é deixar o ataque básico no 8 e ultimamente no 7. E habilidade ambiental no 6, porque seria 3 da Orp do Boyz. Esse seria o máximo. De resto, se tiver tipo 999 é porque o cara é criador oficial da Royo. Inclusive, você fica um bom tempo com infusão, né? Parando pra pensar, ó lá. Ela não sai infusão. Não sai infusão até você consumir toda a conta de vida até chegar a 30%. Cara, que da hora, mano. Que da hora, velho. Inclusive, você chegou a testar ela de imersivo? Ah, não, né? Aqui tem retentora, não, né? Não vale a pena testar o imersivo dela. O imersivo dela é bem fraco. Ela é total ataque normal. Imersivo não vale, não? É auto ataque mesmo, né? É total. É total ataque normal. Sim, sim, sim. A sua ultimate, basicamente, serve pra você curar ela, né? Então, quando você gastar aí a vida, sua vida baixar bastante, você ulta com o Alerquino. E ela vai curar com base no contrato de vida que tá aplicado nela e no ataque também, tá? Então, ela é bem clean, né? Ela vai ter um auto heal ali, ataque bem bacana. Outro ponto um tanto curioso é que ela não se cura, né, Pabllo? Se você, por exemplo, usar uma comidinha aqui, ela só vai consumir o contrato de vida pra depois se curar, entendeu? Então, é bem mais complicadinho, né? De mexer com ela nesse sentido. As únicas coisas que tiram o contrato de vida é as food. A comida. E a estátua do set. Mas nenhuma cura de tipo de Bennett, de Baizu, de Furina, de qualquer cura, assim, de personagem vai curar ela. Só ela consegue se autocurar. Exatamente. Vamos lá, dadas as explicações, Pabllo? Vamos lá explicar quais são as melhores armas pra Alerquino? Eu vou abrir aqui no negócio aqui padrão, né? A gente dá uma olhada nas melhores armas pra galera. A gente explica um pouquinho, né, o que tem que fazer em relação às armas. Deixa eu abrir aqui. Inclusive, eu tô na conta do Pabllo, tá? Pabllo, meu lindo. Primeira vez que eu faço agradecer você ao vivo. Obrigado por fazer parte dessa comunidade, né? Logo de primeira. E obrigado por estar aqui me ajudando aqui com a tua continha pra gente poder ver. Porque o Pabllo aí, rapaziada, a ansiedade que se omitava pra essa personagem não estar contado, entendeu? É bizarro. É que nem eu falo, cara, o cara que fica só nos bastidores normalmente nos vídeos é meio difícil aparecer aqui, né? Principalmente em guia, né? É, em guia é absurdamente difícil, cara. Acho que em guia tu nunca apareceu não, né, de boneco no canal de cortes? Só uma vez, eu acho. Só foi no Wesley, hein? Não, é, o Wesley não foi bem o guia, não foi? Mas aquele testezinho, né? Não comentando o boneco, não comentando sobre o boneco. Vamos lá, melhor arma pra Alerquino, sem sombra de dúvidas a arma dela. Dá-lhe contrato de vida, fornece taxa crítica alta, ataque alta. E, gente, vamos ser sinceros. É a arma do boneco, né? Não precisa entrar em detalhes, né? É, exatamente. Quer uma foice, tem a arma dela. É isso, a foice completa. Além disso, a arma te ganha no famoso beleza. É bonita. No quesito cosmético, né? É muito bonita, muito bonita mesmo. Muito bonita, mano. Segunda melhor arma, Pabllo? Jade, obviamente, que não é uma copa nerfada da arma dela, que não dá o contrato de vida, mas é uma arma muito forte pra ela em si. E por si só dá muito dano, né? Olha, eu tenho uma dúvida. Hum. Será que uma Jade R4 dá mais dano do que a arma dela R1, da Alerquino? R2 já chega no mesmo nível. Ah, então R4 não dá mais dano. Cara, tem uma Jade R4 na segunda conta. Tu acredita? Uou, eu tô querendo um chai pra tentar pegar Alerquino só por causa da Jade R4, velho. Pensa o tanto que a minha não vai bater com essa lança. Jade R4. Jade é muito boa novamente. Taxa crítica, ataque, base e alto, né? Fornece ali ataques. De acordo com o que você vai acertando os inimigos. Acho que é isso mesmo, né? Se eu não me engano, eu não lembro da passiva da Jade. É que nem eu falei. É a mesma coisa, a mesma coisa da lança assinatura, na questão dos status base. A única coisa que muda é a passiva. Que a Jade destaca ataque conforme você vai batendo ataque normal. Exatamente. Terceira melhor arma 5 estrelas. A gente tem Báculo de Toma, né? Arma de dano crítico ali. Inclusive, conhecida como a única lança de dano crítico 5 estrelas, né? Porque não tem outra ainda. Sabe o que é bizarro, Pablo? Não. Tá indo pra 4 anos e não tem outra lança de dano crítico. Isso é bizarro, velho. Ter 5. É que também, pô, a gente sabe muito bem. Desde o Chow, quando a gente viu um personagem assim, uma arma de taxa crítica, é meio complicado, né, mano? É meio difícil, é meio difícil. Báculo de Roma, ela fornece bastante ataque pra você, né? Então, é uma arma muito interessante. Cara, 66 de dano crítico, se eu não me engano, acho que é esse valor mesmo. É, 66. Muito dano crítico. É 66, né? Uhum. Muito dano crítico, cara. Sensacional. Uma arma muito boa. Quarto lugar, qual arma fica, Pablo? Báculo das Arenas Escarlate. Essa arma é óbvia, por fato da taxa crítica alta, mano. 44 de taxa crítica, mano. Além disso, de converter sua proficiência em mais ataque pra boneca. E quando você usa habilidade elemental, você estaca mais ataque ainda. Exatamente. Pelo fato de ser uma arma que já... Cara, alerquino, se você for fazer uma alerquina de reação, você já vai precisar de prof, entendeu? Logo de quebra, ela tem uns status que alerquino precisa, né? Que é taxa crítica. Então, é algo muito interessante. E vamos ser sinceros, você leva um Bennett. Então, o ataque compensa, né? Uhum. Na grande maioria dos times de alerquino, você vai levar Bennett, entendeu? E a lança fica bonita nela. É, fica da hora, fica estilosa. Por fim, aqui das armas 4 estrelas que a gente tem, que é interessante, perfurador prismático. Mas só se for usar um zung ali pra aproveitar 100% da arma, né? Em resumo. Exatamente. É que nem... Aí teria as outras lanças, que seria a subjegadora e a espinha celestial. Mas essas duas não valem tanto a pena, porque as duas são mais armas de suporte. É, eu acho que nesse caso aqui, se for colocar entre uma dessas aqui, é melhor ir pras opções 4 estrelas. Acaba compensando mais o meu ponto de vista. 4 estrelas, a gente tem as melhores lanças. Quais? As duas do passe. Canção do passado? Canção do passado pelo fato dela fornecer proficiência, né? Então se você quiser um alerquino de melt, um alerquino de vaporizar, sensacional. Cara, pelo amor, né? Bom, 120 pontos de prof ali, tendo 3 membros de 3 elementos, tipos de elementais diferentes na equipe, é muito boa. Pra ser sincero, é uma... Ela dá ataque com base na quantidade de inimigos que você tem em campo. Se você tiver dois inimigos, você vai ganhar uma certa quantidade de ataque, se você tiver um, vai ser uma quantidade de ataque e defesa. Ah, ok. Isso explica porque o meu zong estava com mais ataque contra os inimigos lá do domínio, em comparação a já de R4. Tá explicado, então. Outra arma das 4 estrelas ainda agora. Opções mais free to play, a gente tem o quê, Pablo? A petição do dragão. Petição do dragão R5? Cara, eu diria que no mais é a mesma coisa que o Utah, né? Parando pra pensar, em relação às lanças. Só que a gente, diferente da R4, ela consegue usar as duas lanças do ferro de prof. Sim, sim. Então a gente tem a petição do dragão, que aumenta dano contra inimigos afetados por Hydra e por Pyro, né? Uhum. Que se encaixa perfeitamente no kit... É, pro Pyro. Que se encaixa perfeitamente no kit dela. Exatamente. Então se você tiver uma petição R5, só dá ali. Temos aqui também, de relance, essa lâmina aqui, né? Do vento mensageiro, que ela fornece ataque e dá proficiência. Ela aqui não trabalha com o prof. A gente já viu isso daí perfeitamente. Então vai casar de uma maneira interessante com o personagem. Temos também a... Agora dessas duas, eu não sei qual que é a melhor. Se é a lança de kitain ou essa daqui? A lança de kitain. A lança de kitain acaba sendo a melhor, né? Que é uma lança de proficiência no mental. Então vai fornecer prof ali pra você poder tá vaporizando, tirando números absurdos. Gente, a lerquino de bola preta tá dando dano pra caramba, velho. Então pensa uma lança de prof, né? Cara, pelo amor de Deus, velho. É bizarro, saca? A boneca tá imoral, em resumo. Tá imoral, tá imoral. A gente tem também aqui perfurador de luas, né? Que é outra arma de proficiência no metal. Então vai auxiliar ali. E por fim a gente tem a clássica, né? Lança do Penhasco Obscuro. Que é uma lança ali de dano crítico, entendeu? Que vai ajudar a otimizar os status. É a lança mais free to play possível. Mais free to play possível que fornece dano crítico. Status de crítico, né? No caso. Se a gente for colocar mesmo no mais free to play possível, tem a borla branca, né? Que é a T3 que vem agora. Exatamente. Que é, mano. Que é a última lança recomendada que a gente tem. Maravilhosa. Eu vi arlequino com borla branca dando 140 mil, velho. Cara, isso é bizarro, mano. Mano, você tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem, mano. Vamos lá agora. Sai daqui, ô flor gigante. Qual foi, mano? Tá enchendo meu saco? Deixa eu vir aqui pro outro lado aqui, rapaziada. Vamos adiantar pro guia não ficar muito extenso, tá? Artefatos. Vamos lá, Pablo. Melhor set de artefatos sem sombra de dúvidas é o artefato dela, né? Dá aumento de dano direto quando você tá com contrato de vida. Então é um artefato muito bom, né? Não tenho o que dizer. Tá ligado? Esse rapaz aqui, né? A gente já tinha mencionado ele diversas vezes aí nos cortes e tal. Então sim, essa arma é muito... Arma, mano. Que arma? Artefato. Esse artefato é muito bom. Segundo set de artefatos aqui que a gente recomenda é gladiador pelo fato de ser fácil, né? De você obter. Você pode trocar na síntese, entendeu? É bem clean. E o gladiador, ele é bem consistente, entendeu? É. Por causa que ele dá... É 35%, né? É 35% constante, além dos 18% de ataque. É literalmente... É metade do set dela assinatura, em resumo. Exatamente. Então dá um aumento de dano bem interessante. Temos aqui também sonhos dourados, principalmente se for voltado pra vaporizar ou pra melt. Já que você aumenta o dano consideravelmente, ganha ataque e ganha prof. Que é esse rapaz aqui em cima, né? Sonhos dourados, pra você que é iniciante e não sabe. Ó, sonhos é esse cara aqui. Logo de quebra você já farma pra um viajante dentro, né? Enfim, tá? Infelizmente, esse cara aqui não tá na síntese ainda. Só lá em Natlan, que ele deve aparecer na síntese. Então daqui até lá vai demorar pra caramba. Ah, pra quem não sabe qual que é o... 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 Gladiador é esse cara aqui, tá? Esse aqui você encontra na síntese, tá bom? Que é o que a gente citou em segundo lugar aqui, depois dos sete artefatos dela, tá? Ah, temos aqui também Fubrusha. Que é algo interessante pra você aumentar o dano de reações, né? É, embora que você só vai destacar um efeito do conjunto, né? Por causa que a Eirikinot tem 3 skills. Então, é... Mas por causa do efeito de Fubrusha mesmo. De aumentar, de conseguir. Que isso aumenta o dano das reações. Aumenta o dano das reações. Exatamente. Temos também um dos melhores sets, mas que poucas pessoas estão reencomendando. Por causa do time dele, né? E pelo fato de você ter que... Enfim, a galera fala que o Reminiscência, ele é muito bom. Ele entra até a frente do Gladiador. Mas em contrapartida, você precisa saber rotacionar, né? Pra dar um dano interessante. Por isso que a gente colocou o Reminiscência aqui em último lugar. A gente colocou o Reminiscência em último lugar, justamente pelo fato do guia ser um guia simplificado. E de maneira fácil e de melhor compreensão, entendeu? Resumidamente, você vai bater a cabeça no teclado e vai conseguir dar dano com a boneca. Não que ela já não faça isso, né? Em Resolve, esse set dá o mesmo dano dos set assinaturas. Mas... Em tese, você perde 15 de energia. Mas a Arlequina não tem problema de energia, gente. Exatamente. Se você levar alguém de favão... Bennett, Bennett... É... Basicamente, cospe energia aí, né? Todo a rodo, né? Cara, Casual, você tem uma noção. Ao você usar a skill elemental e usar o carregado, você já recuperou a energia que tu perdeu. Eu tenho uma pergunta. Você testou com esse bicho aqui, Pabllo? O qual? O bicho. Ah, não. Isso aí é estar carregado, tá certo. Ah, não. É normal. Eu ia estar carregado. Você testou com esse bicho? Só que aí é mais... Você teria que, obrigatoriamente, usar o zonguí ali na PT. É. Mas não deixa de... Mas dá pra usar, tá ligado? Tem que usar um escudo. Mas dá pra usar. É uma boa opção também. Tá bem. Pô, é 40% antes de aumento. O problema é que é o outro set, né? É complicado, né, Pabllo? Esse aqui tá em último, né? E por fim, a gente tem dois dois aqui de coisas interessantes. Ou seja, ataque e pyro. É o padrãozão de build de diluke, né? Ali, build rápido da Cree também, entendeu? É, a mesma build do Enei. É o DPS feijão com arroz, vai. Ataque e bônus elemental. É isso. E caso você queira testar sua alerquina no monopairro, a gente tem atravessador de fogo, né? Vulgo Lava Walker, tá? Vulgo Lava Walker, né? Eu já vou deixar uma coisa explícita aqui já. Cara, se você tá pensando em farmar algum desses outros set que a gente falou sem o seu set assinador dela, não vale a pena. Você só vai usar esse set se caso você já tiver um conjunto de peça ali já pronta. Uhum. Porque o recomendado é você farmar o set novo já direto. Não, não tem como. O recomendado é o set novo, galera. Não tem pra onde correr, tá? Então, dado essas explicações, vamos lá. Exemplos de times aí, Pabllo, pra gente tá usando. A gente tem esse aqui, né? Esse daí já é um exemplo. Que é um time muito bom. A gente tem caso pra tirar resistência, né? Bufalo elemental. O de sobrecarga, né? Que é o Acheverus. Você dá aquele famoso Kabu, né? Esse time é mais recomendado contra a boss, né? Porque os bichos vão ficar voando pra longe. Vai dar knockback nas bichas chatos. Uhum. Mas o que é? Se restar, é muito potente. O monopairro, né? Que a gente já falou. Monopairro, exatamente. Coloca a Shanling aqui, caso, Hanai e Bennett. Exatamente. Opções for to play. A gente tem Alerquino, Shinge Kill, Sucrose e Bennett, tá? Que funciona muito bem, pra falar a verdade, com vocês. E mais que eu tenho bem ainda, é com a Linete. Tem a Linete, exatamente. Você tira a Sucrose e coloca a Linete. E logo de quebra, a Linete vai também fornecer um ataquezinho, né? É. O buff dela. A passivinha dela. Ela tem a passivinha que ela fornece ataque. Que é essa daqui, ó. Mas em tese, acho que os times Alerquino são os mesmos times do D-Book, só que com o Acréscimo do Sobrecarga. Uhum. Bom, vamos lá no Abismo dar uma brincada? Bora, bora, bora. Vamos colocar ela em qual parte que você acha que é interessante testar? A parte de cima mesmo? Coloca ela na cama de cima, só que, que nem, pra você não tomar um... Como que o pessoal ainda tá acostumando com a gameplay dela, coloca o zonguinho no lugar do caso, ó. Pra você se sentir mais seguro. Uhum. O que que você tava aprontando aqui, hein? Tava testando. O que que você tava aprontando ali, camarada Pablo? Eu tava testando já. Não, imagina que você tava testando, tá ligado? Você tava aqui a mil, né? Se você quiser, pra ficar mais tranquilo pra você, coloca favores da Elan. Acho que tá de boa, tá de boa. A Elan tem dois Enem, então acho que vai ser bem aquilo mesmo. Dano de habilidade elemental. A gente tem pegado um buff bom, hein? É, mano. Triste. Complicado, hein? Usa o escudo. Outra com a Elan. Tira esse escudo aqui. Pode botar com o Bennett. E agora é só bater. Com a Elan aqui. Ele errou. Não, papai tá carregado, tá carregado. Não, mas calma lá. Mas aí eu mosquei, né? Pelo amor de Deus. Não pegou o contrato. Não, eu tô batendo no, 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 no. Eu tô batendo com infusão, cara. Qual foi? Calma lá, calma lá que eu mosquei, Pablo. Pera aí. Qual foi, rapaziada? Oh, caraca. Poxa. Sobe no, no, no pilar não, hein? Agora sim. Nossa, 80k, mano. Oh. Não tá vaporizando, tá? Lembrando, ó. Isso é dano bruto nela, por enquanto. Aí acabou os buff. Pronto. Cara, que maravilhoso, véi. Papo reto. Fala que esses bichos espalhou demais, né? É, esse é o problema por enquanto. Porque se você usassem o zonguinho nessa parte do bicho, é bicho. Cara, 50k, rapaziada. Olha lá, no seco, tá ligado? 30. Toma aí, toma aí agora. Ó, olha aí, ó. Pachata. Cara, que coisa maravilhosa, mano. Por favor, eu não tô com o objetivo de ir o palerquina ainda, tá ligado? Mas você tá me testando aqui, você tá me forçando a fazer isso, meu camarada. Ó, já casta ali, né? Aí ela, nossa, 142. 140, meu. 150. Cuidado. É isso. Nossa, que lachada seca do cara. Nossa, velho, que coisa. Não, é a rapaziada. Não, e o pior, né, que é aquela questão, né? O reminiscência dá dano pra caramba, tá ligado? Mas o pessoal, né, tá com um pouco de dificuldade de entender o bagulho ainda na rotação, né? Funciona, tá ligado? Funciona muito bem, diga-se de passagem, né? Aham. A gente viu ali. Depois vai ir lá e troca pra Favones aí, ó. Vai aí. Vamos dar dois E aqui? Pra gente ver com mais facilidade. É agora, Pablo. Vai. Bora. Nossa senhora. Eita caramba. Ai. Tá maluco, velho. Olha isso. Que que é isso, gente? Cara, é bizarro, mano. Vai no bruto, no bruto. É bizarro. Oi? No bruto, no bruto. Vai, 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 no bruto. Tá aí agora nesse bicho. Não, não era culpa. Eu tô só... Cara, ultimamente dela é só porque é bonita mesmo, cara. Pô, pelo amor de Deus. Eu quero ultá. Eu quero ultá. Eu quero ultá, cara. Eu tô feliz, mano. Caramba. Que sinal de maravilhosa, velho. Eu tô gritando. É o pior que eu peguei ela, mano. Só que mesmo assim, tá ligado? Eu tô feliz. O que 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 é isso? O que que é isso, hein, cara? Faleceu. Esse é o problema. É, ali é complicado. Mas dá pra brincar, galera. Dá pra brincar. Vamos fazer o seguinte, Pabllo. Como a gente tá só brincando... Lembrando, guys, o objetivo não é passar aqui, não, tá? É só ficar brincando mesmo, a gente vê ali, né, e tal, o dano do moleque. Cara, tá muito forte. Lembrando, né, que ela não tá maximizada até o máximo ainda, entendeu? Olha os talentos, como é que tá, ó. Exatamente. Tá vendo? Não tá upado até o máximo, né? E a gente tá com os status assim, ó. E tem os 145 de prof ali pra ajudar, né? Que foi algo que eu não mostrei pra vocês. Quer ter mais um conforto de taxa? Sem constelação e arma. Quer ter um conforto mais de taxa? Eu coloco a tiara da Yoimiya só pra você ter mais 3 de taxa aí, pra você ter mais um conforto. Ah, mas 3 de taxa, pelo amor de Deus, né, Pabllo? Qual foi, mano? Então faz um favor, então coloca o arco da de favores na ilha, então. Só pra você ter a rotação mais. Deixa eu testar aqui. Não, não. Eu vou testar uma opção mais simples aqui, pra galera ver. Sucrose, tem artefato? Tem, tem. Só que você precisa trocar a arma do Shink. Não se esqueça que o Shink é o DPS, cara. Pior é que esse Shink aqui o seu não vai ultar, não, se tu não trocar a arma dele. Shink aqui o seu é que tu é... Ô, Marta, tu é sofredão, mano. Shink aqui o DPS, cara. Mano, cara, é doideira, velho. É, mano. É triste, né? Não, eu falo que é doideira pelo tempo que ele tem que ficar pra poder usar os poderes de novo, entendeu? A habilidade elemental. Pior que ele não tem tanto problema por causa da C6. A C6 ajuda muito. Bora lá? Vai, bora. Alerquino, Bennett, Sucrose, Shink aqui, ó. Embaixo a gente coloca você. Embaixo a gente coloca qualquer farofa aí que vai funcionar, tá ligado? Se brincar com aquelas duas ali, mata a galinha, tá? Não é doido, não. Pior que mata a minha relã e a minha furina, nossa senhora. E olha que a gente nem pegou buff de ataque normal, né? De Tachi dando crítico, né? Só aumenta a habilidade elemental mesmo. Dá uma ideia. Ah, aqui já dá pra dar o Ei aqui. Pode lutar? Agora vai. Ó, 80 carinha ainda assim, ó. É 150? 150. 150 também. 130? 120? Quase. Ai, a boneca vai ser P2Win. Vai precisar de talquilo, seu P2Win lá. Caraca, estou com a marca? Nem vi. Ó, mesma opção full to play. A gente vê ali que o negócio tá... Tá bem, 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 bem clean mesmo, né? Vambora. Ai, vamos morrer. Nossa, ficou longe, véi. O chato é essas minas que elas espalham demais, né? Mas ainda assim a gente viu ali que... Pelo amor de Deus, né, gente? Bateu 120 mil com o time full to play. Não tenho o que dizer, né? Absurdo. No ataque normal, entendeu? Muito forte. Não tenho o que dizer da Lerquino. É uma personagem absurdamente forte, né? Mesmo se tirar uma assinatura dela, ela ainda vai dar um dano muito interessante. É o segundo melhor DPS do jogo. Fácil. É. E sabe qual é o melhor disso tudo? Qual que é o melhor disso tudo? A Lerquino vai entrar na categoria de bonecos que jogam só assim. A gente falou. Ela entra mesmo. Lembra que a gente fez um vídeo disso daí que... No canal de cortes, mas ela entra mesmo. Bom, gente, esse foi um videozinho. Espero que vocês tenham gostado. Tava um guia bem mais clean mesmo, só pra gente testar a boneca, né? Pra ver como ela funciona. Primeiras impressões. Mas, mano, a nossa reação vocês já tiveram, né? Eu acredito que a reação da grande maioria foi desse jeito também, né, Pablo? É, mano. Eita, caraca. É maravilhosa, tá ligado? Nossa, sensacional. Não tenho o que dizer. Muito forte. Linda. Linda, forte pra caramba. E logo de quebra, ainda lá, ó. Muito demais. É isso, gente. Um abraço, Pablo. Muito obrigado por me fornecer esse momento de felicidade. Tamo junto, guys. Beijão e... Tchau, tchau. Fui. Tchau. Tchau.